Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. Esse vídeo é o segundo em que a gente fala sobre assembly na arquitetura x86-64. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre a diferença entre arquiteturas little engine e big engine. A gente também viu o conjunto de registradores que a gente tem na arquitetura x86-64. Aprendeu a endereçar memória, os tipos, o formato de endereçamento de memória que a gente vê vindo as instruções. E nessa aula de hoje a gente vai começar a ver efetivamente as instruções em assembly. Então se você caiu aqui antes de assistir a parte 1, eu sugiro que você volte na parte 1, assista e depois venha para esse vídeo aqui. Tá beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro conjunto de instruções que a gente vai estudar são as instruções de movimentação de dados. Essas instruções permitem que você mova, como o próprio nome sugere, dados de um lugar para outro. Ou você pode movimentar dados entre registradores, de registradores para memória, da memória para registradores. E você também pode movimentar constantes, tanto para registradores quanto para memórias. Essas instruções, elas têm o mnemônico move. A gente vai ver alguns tipos diferentes, mas elas começam sempre com move. O primeiro operando é a origem, da onde eu estou movendo os dados. E o segundo operando é o destino, para onde eu estou movendo os dados. Lembrando que a gente está trabalhando com a sintaxe da ATAT aqui, se a gente estivesse trabalhando com a sintaxe da Intel, isso seria invertido. A origem seria do lado direito e o destino seria do lado esquerdo. Mas como estamos trabalhando com a ATAT, segue esse formato que está aqui. O operando de origem, ele pode ser um imediato, que é um valor constante. Ele pode ser um registrador ou ele pode ser um endereço de memória. Já o destino pode ser tanto um registrador quanto um endereço de memória. Obviamente não pode ser um imediato, porque não faz sentido você mover um dado para uma constante. Você tem que mover um dado para uma memória. Um detalhe importante aqui que está nessa observação, você não pode ter na mesma instrução dois acessos à memória. Ou seja, origem e destino serem endereços de memória. Se você quiser ler dados de um lugar da memória e salvar esses dados em outro lugar da memória, você vai precisar de duas instruções. Uma para ler da memória para o registrador e outra para salvar, para movimentar do registrador para a memória. Então é uma observação importante. De novo, como nós estamos usando a sintaxe da HAT, depois da instrução, em geral você tem um sufixo. E esse sufixo indica a quantidade de bits que está sendo movimentada. Então, seguindo aquela tabelinha que a gente viu na aula passada, a gente já sabe que B representa um byte, W representa uma palavra de 16 bits ou 2 bytes, L representa um long word, ou seja, uma palavra dupla, 32 bits ou 4 bytes, e Q significa 64 bits ou 8 bytes. Então, quando a gente olha as instruções aqui, Move B significa que eu estou movendo um byte de um lugar para o outro. Move W significa que eu estou movendo 16 bits ou 2 bytes de S para D. Move L, eu estou movendo 32 bits ou 4 bytes de S para D. E Move Q, eu estou movendo 8 bytes ou 64 bits de S para D. Uma observação aqui é que o registrador de origem, se a gente estiver usando os registradores de origem ou destino, o tamanho deles tem que ser compatível com o sufixo que está sendo utilizado. Então, se eu estou usando, por exemplo, o Move B, o registrador que vai estar aqui no destino, ele vai ser um registrador de 8 bits, um byte, e assim sucessivamente. Segundo, se o destino for um registrador, as instruções Move B e Move W mantêm os bits mais significativos e inalterados. Então, deixa eu só lembrar isso aqui para vocês. . Deixa eu só lembrar isso aqui para vocês. Então, se a gente... Lembra que a gente tem um registrador aqui? . Vamos supor que esse registrador aqui seja o R-A-X. A gente sabe que aqui, nos 8 bits à direita do R-A-X, a gente tem um registrador AL. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma operação de movimentação de dados de 1 byte para o registrador AL, o valor que vai entrar aqui no AL vai ser o que eu estou transferindo. Já os bits que estão aqui, o restante dos bits que estão aqui, eles vão se manter. Eu não vou alterar os bits que tiverem nessa parte aqui. Eu só vou alterar os bits que estão aqui. Isso no caso de uma movimentação de dados, quando eu estou movimentando 8 bits para o AL. Por outro lado, a gente sabe que aqui a gente tem o A-X. Esse registrador A-X tem 16 bits. 16 bits. Então, quando eu faço uma movimentação de 16 bits para o registrador A-X, eu vou alterar o valor que está aqui, aqui dentro, mas o restante dos bits do R-A-X vão ficar inalterados. Eles vão se manter o que estavam lá antes. Então, se eu tivesse o valor tudo 1 aqui, por exemplo, e eu estivesse movendo tudo 0 para A-X, aí ficaria tudo 1 aqui e aqui ficaria tudo 0. Eu não alteraria os bits que estão aqui à esquerda, somente os bits que estão no A-X. Então, isso vale para move B e para move W, que são as instruções que movem 1 byte e 2 bytes, respectivamente. Porém, quando a gente usa a instrução move L, a gente vai estar falando aqui com o registrador E-A-X. Quando a gente mover 32 bits para cá, para dentro do E-A-X, a gente vai colocar os 32 bits que a gente quer aqui dentro do E-A-X, automaticamente, os bits que estão aqui à esquerda vão ser zerados. Os bits que estão aqui à esquerda, os 32 bits aqui à esquerda do E-A-X, vão ser zerados. Então, a única situação onde isso acontece é quando eu movo 32 bits para um registrador de 32 bits. Aí eu vou alterar os 32 bits do E-A-X, por exemplo, mas os outros 32 bits à esquerda, os mais significativos, eu não vou... Eu vou, aliás, eu vou zerar. Nas instruções move B e move W, os bits, os bytes mais significativos não são alterados, só são alterados, no caso da move B, o byte, efetivamente, do registrador, que no caso do R-A-X aqui seria o A-L, e no caso do move W, eu alteraria somente os 16 bits do A-X, se fosse o registrador R-A-X. No move L, de novo, você vai alterar os 32 bits, colocando o valor que você quer de 32 bits lá no registrador de 32 bits, por exemplo, o A-X, e os outros 4 bytes que estão ali à esquerda, que são os 4 bytes mais significativos, eles vão ser zerados. Isso só acontece no move L. Se você estiver usando a instrução move Q, aí ele vai colocar os 64 bits no registrador de 64 bits. Aí não tem o que falar. Tá bom? Então tem que ficar ligado com isso, a gente vai falar isso mais vezes depois. Bom, alguns exemplos aqui da instrução move, né? Primeiro eu tenho um move L, o que significa que a gente está movendo 32 bits. A minha origem é uma constante, é um imediato, e isso fica claro para mim por conta do cifrão. Se não tivesse o cifrão aqui, de novo, como a gente está seguindo a sintaxe da HAT, se eu não tivesse o cifrão aqui, simplesmente tivesse o número 0x4050, né? Isso aqui seria um endereço de memória, então eu estaria movendo da memória para o EAX. Como eu tenho esse cifrão, eu sei que isso aqui é um valor constante, então o que eu estou movendo para a EAX é 4050. Lembrando que aqui eu estou movendo 32 bits. Se você olhar esse número aqui, você vai ver que ele tem 16, né? Você tem 8 bits aqui no 5, 0, mais 8 bits aqui no 4, 0, total de 16 bits. Só que, obviamente, que a gente pode ter... A gente pode ter 0, 0, 0, 0, enfim, a gente pode ter mais zeros aqui à esquerda para compor os 32 bits aqui. Eu só não estou usando esses zeros à esquerda para representar esse número, porque não precisa, tá? Então, quando eu for mover o 4050 para o EAX, eu vou preencher os primeiros 32 bits do RAX, do registrador RAX, com o valor 4050 com 32 bits. Então, 8 com 8, 16, 8 com 8, 32. Então, essa porção aqui do registrador RAX é o número que eu coloquei lá, 4050, tá? Em hexadecimal. O restante dos bits que estão aqui foram zerados. Por que foram zerados? Porque é um move L. O move L coloca o valor que eu estou querendo no EAX, aqui nesse caso, e zera o restante, tá? Move W. Como eu tenho o sufixo W aqui, a gente sabe que a gente está movendo uma word, ou seja, 16 bits. Então, eu estou movendo 16 bits que estão armazenados no registrador BP, que é o registrador de 16 bits, para o registrador SP, que também é o registrador de 16 bits. Então, eu estou movendo os 16 bits que estão armazenados em BP para dentro do registrador SP, tá? É mais ou menos equivalente a fazer isso aqui, tá? Bom, essa próxima instrução, o sufixo é um B, então eu estou movendo um byte, tá? Como eu estou colocando aqui entre parênteses, eu sei que isso aqui é uma referência à memória, e eu vou pegar o valor que está na memória e colocar no AL. Repara que o registrador aqui é AL, que é um registrador de 8 bits, tá? Porque o sufixo é B. Então, como é que eu faço aqui para calcular o endereço de memória nesse caso? A gente viu na aula passada, né? Eu vou pegar o valor que está em RDI, vou somar com o valor que está em RCX, e esse resultado vai ser um endereço de memória que eu vou usar para poder pegar o dado que eu quero. Então, eu vou lá na memória e vou obter o dado que eu quero e vou colocar no registrador AL, tá? É... Bom, próxima instrução, move B. É só um detalhe, pessoal, é bom ficar atento, porque toda vez que você tem que fazer uma operação de leitura na memória, ou escrita na memória, você sabe que essa instrução vai levar ali alguns ciclos para executar, né? Porque não é rápido fazer essa operação de leitura, ou operação de escrita na memória. Então, operações que envolvam só registradores são muito mais rápidas do que operações que envolvam a memória, tá? Move B, então, de novo, eu estou movimentando um byte, né? Esse byte é uma constante, é um imediato negativo, né? Menos 17. Agora, eu estou movendo esse cara para um destinatário que é um endereço de memória. Repara, estou aqui com os meus parênteses com o registrador dentro. Como é que eu calculo o endereço de memória onde eu tenho que salvar esse valor menos 17? Bom, eu basicamente vou pegar o valor que está em ESP e esse cara é o endereço de memória. Vou lá na memória e vou colocar menos 17 lá. É o que está sendo representado por essa expressão aqui, tá? Move Q, o sufixo Q me diz que eu estou movendo 64 bits do registrador RAX para um endereço de memória. Olha o parêntese aqui, né? Agora, como é que eu calculo esse endereço de memória? Eu vou pegar o conteúdo de RBP e vou subtrair 12. Na verdade, eu somo com menos 12 que é a mesma coisa que subtrair 12. Essa subtração vai me dar um endereço de memória aonde eu vou colocar o valor de RAX. É o que ele está mostrando aqui. Tá beleza? Então, vamos lá. Um detalhe aqui, uma observação, né? É que quando a gente tem um imediato como origem, como a gente tem aqui e também aqui, nessa instrução aqui, esse número que está aqui e esse número que está aqui, ele tem que ser um número que possa ser representado em 32 bits em complemento a 2. Então, ele é um valor com sinal que tem que ser representado em 32 bits. Depois, quando a instrução foi executada, esse valor é expandido para 64 bits, preservando o bit de sinal. Então, é feito uma expansão do valor do bit de sinal. Então, eu coloco 32 bits à esquerda com o mesmo valor do bit de sinal do número. se o bit de sinal for 1, ele é negativo, eu repito 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se o bit de sinal for 0, ele é positivo, eu repito 0, 0, 0, 0, 0, 0. Assim, essas coisas que eu estou falando, a gente normalmente vê em arquitetura de computadores, de representação de números inteiros com sinal em complemento a 2. Eu ainda não tive tempo de colocar uma aula sobre isso aqui no curso de análise binária, mas, se você não entende isso ainda, em algum momento eu ainda vou fazer uma aula sobre isso. Já tenho até os slides prontos, eu só não consegui gravar a aula ainda. Beleza. Então, o número que está aqui, o imediato que está aqui tem que ser um valor que caiba em 32 bits. Então, se eu estiver fazendo, se eu estiver movimentando, se eu estiver movendo um imediato, se eu fizer um move Q, por exemplo, se a minha instrução for um move Q de um valor imediato de um número para um registrador de 64 bits, então, vai ser feita a expansão desse número para 64 bits, de novo, preservando o sinal. Mas o valor que eu coloco aqui, ele tem que poder ser representado com 32 bits em complemento a 2. Na instrução move, se eu quiser fazer a movimentação de um número efetivamente representado com 64 bits, de um número grande suficiente para precisar ser representado com 64 bits, então, eu vou ter que usar uma outra instrução, que é esta instrução que está aqui, move ABSQ. Essa instrução move ABSQ, ela vai ter como, primeiro operando aqui, origem, um imediato de 64 bits, e ela vai ter como, segundo operando, um registrador de 64 bits. Então, aqui sim, você tem um número que efetivamente é um número que tem que ser representado, que pode ser representado em 64 bits. Então, você faz a movimentação desse número para cá. Então, se eu precisar disso, eu precisar mover um número tão grande que ele não consiga ser representado em 32 bits, ou tão negativo que ele não consiga ser representado em 32 bits, eu preciso representar em 64 bits e eu vou ter que usar a instrução move ABSQ. Bom, exercício. Qual será a sequência de valores contidos em RAX durante a execução da sequência de instruções abaixo? Então, o que ele está querendo é o seguinte, você vai olhar a instrução aqui, você vai ver qual vai ser o valor que vai ser movido para RAX, ou para registradores com tamanhos menores de RAX, mas ainda do conjunto do RAX, e vai dizer aqui qual é o valor de RAX. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo agora, tentarem colocar qual é o valor do registrador RAX para cada uma dessas instruções aqui, depois que cada uma delas foi executada, e aí depois você continua o vídeo e eu vou explicar a resposta disso aqui. Mas tenta fazer, dá uma pausa e aí a gente volta em seguida. Tá bom? Então, vai lá. Bom, retornando aqui, então vamos colocar aqui a resposta. Essa instrução moveABSQ, como eu falei para vocês, vai pegar e vai mover uma constante, um imediato de 64 bits, que é o caso aqui, se você contar aqui o número de bytes, você vai ver que tem 8, então esse é um valor, é um número de 64 bits. Eu vou mover isso para o registrador de 64 bits. Então, basicamente, o RAX aqui vai conter esse valor aqui, dessa constante. que é o que está sendo mostrado aqui para vocês. Na linha 2, eu estou movendo o número menos 1 para AL. O número menos 1, nesse caso aqui, como é um moveB, é um byte. Então, eu estou supondo que esse cara aqui tem um byte. O valor menos 1 com um byte é todos os bits 1, em complemento a 2. Então, todos os bits 1 com um byte é a mesma coisa que FF em hexadecimal. Então, eu estou movendo FF para AL. Eu falei para vocês que quando eu movo um byte para um registrador de um byte, eu não altero os bits restantes, ou seja, os bits à esquerda. Então, basicamente, o que eu vou fazer é mudar, alterar o primeiro byte do registrador RAX, porque esse registrador AL é um registrador de um byte do registrador RAX, a parte de um byte é o primeiro byte do RAX. então, eu vou pegar o FF e vou colocar nesse byte e o restante dos bits vai ficar inalterado. Como resultado, você vai ver que quase todos os bytes aqui estão no mesmo valor que estava aqui em cima, com exceção do último byte que agora é FF, que é justamente o valor de menos 1. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que agora eu estou fazendo um move W. Esse W é de Word, ou seja, 16 bits ou 2 bytes. Então, eu estou representando esse menos 1 agora com 2 bytes. Esse cara representado com 2 bytes é FF, FF, 2 bytes. Então, eu estou movendo FF e FF para os dois primeiros bytes do registrador RAX, que é o registrador AX. Então, eu estou alterando só os primeiros 2 bytes do RAX. O restante vai ficar igual. Então, se eu olhar aqui, você vai ver que os primeiros 2 bytes é FF e FF. O restante daqui em diante, dos próximos 6 bytes que eu tenho para cá, eles estão todos com o mesmo valor que estavam no RAX anteriormente. Bom, agora eu tenho um move L, ou seja, eu estou transmitindo, eu estou transferindo 32 bits de um lado para o outro, daqui para cá. Então, o que vai acontecer aqui? a gente vai pegar esse cara aqui, esse menos 1, que é FF, 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 e vai colocar no registrador RAX. EAX, aliás, desculpa. No registrador EAX. E aí, o que vai acontecer aqui? Como aqui é um move L, ele vai colocar os FFs aqui, nos 4 primeiros bytes, só que como é um move L, eu também vou zerar os outros bytes. A gente já falou isso algumas vezes nesse vídeo mesmo. Então, eu estou zerando esses bytes que estão aqui. Então, por isso que fica 0, 0, 0, até FF, 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 FF. Certo? Então, sempre lembrar disso. O move L, diferente dos outros dois moves aqui em cima, ele altera o restante dos bits do registrador. E o move Q, eu estou querendo transferir menos 1 para a RAX. Lembra que aqui é uma instrução de move. Como é uma instrução de move, esse menos 1 tem que ser representado em 32 bits. Então, na verdade, esse número aqui é FF, 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 ou seja, 32 bits. Só que como eu falei para vocês, é feita a expansão desse número aqui para 64 bits. e essa expansão ela preserva o bit de sinal. Então, ele coloca mais 32 bits à esquerda desse número aqui, só que esses 32 bits à esquerda são o mesmo bit de sinal. Como o bit de sinal aqui, como ele é negativo, o bit de sinal é 1. Então, eu tenho 32 bits à esquerda, todos 1. Então, é tudo FF. Então, basicamente, eu estou transferindo todos os bits FF de um número de 64 bits para a RAX. É o que está sendo feito aqui. Beleza? Bom, se você precisar, pessoal, pausa o vídeo, pensa, volta, tá? E olha novamente para ver se vocês entenderam. De novo, para entender completamente isso aqui, é bom que vocês já saibam trabalhar com números em complemento a 2, tá? Eu posso deixar na descrição aí vídeos que falem sobre isso, mas eu pretendo gravar um vídeo para colocar nessa sequência de análise binária também, porque é uma base, se você já fez disciplina de arquitetura de computadores, então, isso não deve ser uma novidade para você, tá bom? Mais um exercício. Para cada uma das instruções abaixo, diga qual é o sufixo apropriado. Então, qual sufixo a gente colocaria nas instruções de move? Tomando como base os operandos que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês, novamente, pausarem o vídeo, tentarem fazer o exercício, depois darem play no vídeo de novo, que eu vou discutir a resposta com vocês, tá bom? Então, vai lá. Bom, beleza. Então, vamos lá, colocar aqui a resposta, né? Então, vamos entender aqui, olha só. Aqui, eu estou movendo um valor do registrador EAX. Esse registrador EAX, ele é um registrador de 32 bits. Então, como eu estou movendo o valor que está em EAX para a memória, eu estou movendo 32 bits. Como eu estou movendo 32 bits, o sufixo aqui é L, né? De long word, tá? Nesse caso aqui, eu estou movendo uma quantidade de bytes aqui, que está na memória, né? No endereço dado por RX para um registrador DX. Esse registrador DX aqui, ele é um registrador de 16 bits. Como eu estou movendo o dado para um registrador de 16 bits, então, esse move aqui, ele é um move W. Eu estou movendo 16 bits para o registrador destino. Lembra que eu falei para vocês que o registrador tem que ser compatível com o sufixo? Então, move W. Nesse caso aqui, eu estou movendo uma constante para um... para um... um registrador de 8 bits, né? Então, eu estou movendo aqui 1 byte para o registrador de 1 byte. Logo, aqui eu tenho o move B, tá? Já aqui embaixo, eu estou movendo uma quantidade de bytes da memória para o registrador DL. O registrador DL é um registrador de 1 byte também, então, na verdade, aqui eu estou movendo 1 byte da memória para o registrador. Nesse caso aqui, o sufixo é B de novo, né? Eu estou movendo 1 byte. Aqui eu estou movendo uma quantidade de bytes da memória lá, né? No endereço dado por RDX, para o registrador RAX que é de 64 bits. Então, eu estou movendo 64 bits ou 8 bytes da memória para o registrador RAX. Como a movimentação é de 64 bits, então, eu tenho um move Q. Finalmente, aqui embaixo, eu estou movendo um valor aqui de DX, né? DX é um registrador de 16 bits para a memória. Como eu estou movendo 16 bits, move W. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Bom, continuando aí com as instruções de movimentação de dados, continuando aí com as instruções de movimentação de dados, agora a gente vai ver um conjunto de instruções também de movimentação de dados, mas o objetivo delas é quando a gente quer mover uma quantidade de dados para um local que poderia armazenar uma quantidade maior. Então, por exemplo, eu estou querendo mover um byte para um registrador de 32 bits, por exemplo. Então, eu estou movendo um byte para 32 bits. Nesse caso, eu preciso expandir esse byte. Eu preciso expandir esse byte para 32 bits e colocar o resultado lá em 32 bits. Essa expansão de um valor com um número de bytes para um número de bytes maior, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes que eu estou falando aqui embaixo. A primeira maneira é, imagina assim, eu estou querendo expandir alguma coisa de n bits para n bits, onde n é maior que n, ou seja, por exemplo, de 8 para 32. n igual a 8, n igual a 32. Como é que eu faço essa expansão? n menos n me dá a quantidade de bits adicionais que eu tenho que colocar no meu número, no meu dado para ele chegar em n. N. Então, esse cara aqui vai me dar a quantidade de bits adicionais que eu preciso. A primeira maneira de eu fazer essa expansão é eu colocando zero nesse resultado aqui, nessa diferença, n menos n zeros à esquerda do valor. Então, só para ilustrar aqui, imagina que eu tenho um dado aqui de 1 byte, então, vamos colocar aqui 0A em hexadecimal. 0x0A. Isso aqui é 1 byte, então eu quero expandir isso aqui para 16 bits ou 2 bytes. Então, uma possibilidade é eu colocar zeros à esquerda aqui. Então, esse mesmo número expandido para 2 bytes, ele ficaria assim, 0x 0,0 0A. Então, agora, eu tenho o mesmo número que eu tinha aqui, só que com 16 bits ou 2 bytes. O problema é o seguinte, se eu tiver esse número aqui, por exemplo, 8A, tá? Se esse número aqui, ele for um número, eu estou representando esse número aqui, eu estou olhando para ele, estou dizendo que ele é um número com sinal, ele é um valor com sinal, então, eu tenho um problema aqui. Se eu fizer essa representação, vai dar errado. Por quê? esse 8 aqui, se a gente for abrir isso aqui em 4 bits, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, então, 8 seria esse número aqui em binário. Então, repara que o dígito mais significativo aqui, o valor dele é 1 e é justamente o bit que indica se ele é um número negativo ou positivo. Então, nesse caso aqui, esse número é negativo. se eu expandir isso aqui dessa maneira aqui, 0x, 0x, 0, 0, 8a. Se eu expandir esse número dessa forma, então, eu estou alterando o sinal desse número. Por quê? Porque aqui, o bit mais significativo agora é 0 e não 1, então, o número é positivo, quando, na verdade, inicialmente, ele era negativo. Então, eu não posso fazer essa expansão aqui, isso aqui está errado. Para eu expandir esse número aqui para 16 bits, eu tenho que fazer uma expansão baseada no sinal, né? A gente chama isso de Signed Extension, extensão com sinal. Então, o que eu vou fazer aqui? 0x, é, ff, 8a. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o bit mais significativo, o valor dele e eu expandi o número aqui, ao invés de colocar 8 bits e 0, eu coloquei 8 bits com o mesmo valor do bit mais significativo do número original. E agora, esse cara aqui é o mesmo valor 0x8a negativo. Esse cara aqui é o mesmo carinha que esse aqui negativo, supondo que eles estão em complemento a 2 e que eles são negativos. Então, eu tenho dois tipos de expandir, duas maneiras de expandir. A primeira maneira é essa aqui, que é a maneira onde eu simplesmente vou colocando zeros à esquerda, tanto os zeros quanto for o número, o valor, o número de zeros que eu preciso para fazer com que meu número vá de tamanho N para tamanho N, nesse caso, de 8 bits para 16 bits. Então, eu tive que colocar aqui 1 byte ou 8 bits e zeros. ou então, a segunda alternativa é eu fazer essa expansão aqui, que a gente viu aqui, fazer essa expansão aqui, que a gente viu aqui, para números com sinal. Então, se o número for sem sinal, eu posso fazer essa que está aqui em cima. Se o número for com sinal, eu tenho que fazer essa expansão que está aqui embaixo. Então, a gente vai ver instruções que fazem justamente isso. Então, por exemplo, eu tenho duas, a move z, essa instrução que está aqui, move z, ela faz o primeiro tipo de expansão. Ela coloca tanto os zeros quanto necessário para expandir um número de N para N. E a move s, ela faz a segunda alternativa aqui embaixo. Ela vai expandir colocando tantos bits mesmo valor do bit mais significativo original do número quanto for necessário para expandir o número. Esse z é de zero, de zero, e esse s é de signed. Então, move z, ele vai completar com zeros, move s, ele vai completar com bits que tem o mesmo valor do bit mais significativo do número original. Então, tanto essa instrução quanto essa, eles vão pegar o valor que está aqui, vão estender esse valor para caber aqui. Essa aqui faz a mesma coisa, pega o valor que está aqui, estende para caber aqui. Só o tipo de extensão que vai mudar. Essa estende com zeros, essa estende baseado no sinal do número. Bom, essas instruções move z e move s, elas também têm sufixos. No caso aqui, são duas letrinhas no sufixo. As duas letrinhas, elas representam o tamanho do dado original e o tamanho do dado que eu estou querendo expandir, para qual eu estou querendo expandir. Vamos começar aqui com move z, a primeira instrução. Ela também tem o mesmo formato da move, origem da onde eu vou pegar o valor e o destino é para onde eu vou colocar. A origem aqui pode ser um registrador ou uma memória, pode ser um valor de registrador ou memória e o destino tem que ser um registrador. Nesse caso, essa instrução move z e também do move s. No formato it, it, sufixos são utilizados para indicar a quantidade de base da origem e do destino. Então, vamos lá. Move z bw vai expandir com zeros um valor que tem um byte para um valor de 16 bits ou dois bytes. Move z bl vai pegar um valor de um byte e vai expandir para um valor de 32 bits. Expandir com zeros, né? Move z wl vai expandir 16 bits para 32 bits. Move z bq vai expandir um byte para 64 bits e move z wq vai expandir com zeros 16 bits para 64 bits. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Bom, a outra instrução é a move s origem destino. Mesma coisa, origem registrador ou memória destino registrador. Tá? É... A gente também tem os sufixos, né? Mesmo esquema com uma única diferença a gente tem uma linha a mais aqui embaixo que é o move s lq que a gente pega um valor de 32 bits e expande ele para 64 bits. Tá? Eu já vou falar mais um detalhe sobre essa instrução aqui. Não sobre essa, né? Mas sobre a diferença de eu ter essa instrução aqui e não ter lá no move z no próximo slide. Só lembrando que aqui a gente não completa a gente não expande com zeros, né? Aqui a gente expande baseado no sinal do número original. Então, a primeira pergunta por que não temos a instrução move z lq sd? Ou seja, a gente não tem a instrução que expande de 32 bits para 64 bits completando com zero. A gente tem a move s lq mas a gente não tem a move z lq Por que que vocês acham que não tem essa instrução e 2? Como não tem essa instrução a gente pode obter o mesmo efeito que a gente teria com essa instrução aqui com alguma outra instrução que a gente já viu? Então, eu quero que vocês deem uma pausada aí no vídeo pensem sobre essas duas perguntas e tentem responder e aí dá o play de novo que a gente vai falar sobre isso novamente. Tá bom? Então, vai lá. Bom, galera, então a resposta para a primeira pergunta é por que que a gente não tem a instrução move z lq sd? Porque como eu falei para vocês, quando a gente faz uma movimentação quando a gente faz um move de um valor de 32 bits para um registrador de 64 bits automaticamente a gente zera o restante dos outros bits do registrador. Então, por exemplo, se eu fizer um move z de um registrador aqui por exemplo eax eax para vamos colocar aqui move z move z lq Então, eu estou movendo o 32 bits do eax para o rcx por exemplo que é um registrador de 64 bits. Quando eu faço isso aqui está o meu registrador aqui está o meu registrador é tudo isso aqui é o meu registrador rcx meu registrador rcx e aqui eu tenho o meu registrador rcx bom, então quando eu faço a movimentação de eax quando eu fazer esse move lq eax para rcx eu teria que expandir o valor desses 32 bits para 64 bits como é movez eu expandiria com zeros à esquerda então na verdade o resultado dessa instrução aqui seria fazer o que? seria deixa eu ver se meu ponteiro para de ficar maluco seria fazer o que? seria colocar vários zeros aqui nesses 32 bits aqui e colocar o valor de eax aqui dentro de sx então eu colocaria o valor de eax os 32 bits de eax aqui dentro então zeraria isso aqui e eax ficaria aqui então essa instrução faria exatamente isso só que e aí respondendo a segunda pergunta já de uma vez também quando a gente faz isso aqui move move l eax 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 quando a gente faz esse move aqui de 32 bits de eax para 32 bits de eax a gente obtém exatamente o mesmo resultado a gente vai pegar o valor de eax vai colocar dentro de eax como a gente tinha antes só que como eu falei para vocês sempre que a gente faz um move l a gente zera os 32 bits mais significativos então a gente já zeraria esse cara então eu não preciso expandir o valor de eax para colocar em rcx ao invés de fazer isso aqui eu faço esse move l então eu não preciso dessa instrução ela é desnecessária porque eu resolvo o problema a mesma coisa com o move l e essa instrução aqui ela vai ser menor do que seria menor do que a move zlq em número de bytes então é preferível fazer dessa maneira a gente não precisa de uma instrução nova já que essa instrução aqui faz a mesma coisa tá então tem aqui o slide com as respostas né mas é basicamente o que eu já falei para vocês observação a instrução move slq eax rax pode ser substituída pela instrução cltq então se você quiser fazer um move slq tá um move slq ou seja de um registrador de 32 bits para um registrador de 64 bits né e especificamente você estiver fazendo isso nos registradores eax e rax né quer dizer você está movendo dos 32 bits de eax e está colocando nos 64 bits de rax ou seja na prática você está expandindo o valor do 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 rax né do do eax para o tamanho total do rax né com sinal nesse caso aqui você pode substituir por essa instrução cltq tá essa instrução não tem argumentos então ela é menor do que essa instrução aqui em termos de tamanho número de bytes da instrução então se esse aqui for o seu objetivo move slq move slq você pode ao invés de escrever essa instrução toda e obviamente com esses registradores especificamente tá tem que ser esses registradores aqui você pode trocar pode substituir essa instrução toda aqui por cltq certo bom exercício para cada uma das instruções abaixo diga qual é o valor armazenado no registrador indicado após sua execução então para cada execução aqui das instruções a gente vai dizer qual é o valor que ele está pedindo aqui do lado direito então do registrador que está do lado direito né então vou pedir para vocês novamente pausarem o vídeo tentarem fazer o exercício depois darem play no vídeo novamente e aí a gente continua tá bom então manda ver beleza pessoal então continuando vamos lá vamos entender primeiro a gente está usando uma instrução move absq aqui né então a gente já sabe que ele vai pegar esse valor de 64 bits que está aqui essa constante e vai jogar para rx foi exatamente o que ele fez aqui tá depois ele está fazendo um move b está movendo um byte né que é esse imediato a a para o registrador de um byte dl então o valor de dl é a a como está aqui depois ele está fazendo um move b ou seja movendo um byte do registrador dl para o registrador al tá repara que o registrador al ele é ele contém né os primeiros 8 bits mais à direita né do rx então o que eu estou movendo aqui como dl tinha a a eu estou movendo a a para os primeiros 8 bits do rx como essa instrução ela não altera o restante dos bits do rx eu só estou alterando realmente o primeiro byte do rx então é basicamente o mesmo número do rx que estava lá só que com o a como o primeiro byte tá é depois eu tenho aqui um move s bq ou seja o que eu estou querendo fazer aqui eu estou querendo expandir um byte para 64 bits tá e mover esse valor para rx só que como é um move s eu faço a expansão com sinal com sinal se a gente olhar aqui para o o valor que está em dl que eu estou querendo mover para rx o primeiro o primeiro o primeiro valor que tem aqui os primeiros 4 bits é a se eu escrever os primeiros 4 bits aqui você vai ver que o valor a é 1 0 1 0 isso é a em hexadecimal só que em binário então o bit mais significativo desse número aqui é 1 quando eu faço a expansão como é s expansão com sinal eu vou pegar e vou repetir esse bit 1 por tantos bits quanto forem necessários para completar os 64 bits que eu quero então eu tenho que de 1 byte eu vou de 1 byte para 8 bytes então eu tenho que fazer 7 bytes com bit 1 isso é tudo f então eu tenho que colocar 7 bytes f que é o que foi feito aqui 1 2 3 4 5 6 7 bytes f depois no final o valor a que era o valor original então eu expandi esse valor a que era 1 byte para 64 bits repetindo o valor do bit mais significativo tantas vezes quanto necessários para fazer essa expansão tá então ficou tudo f f f f até chegar em a depois eu tenho um move z bq então eu estou movendo o valor dl de novo é a para r a x vou fazer a expansão nesse cara só que agora não é com sinal é 0 então eu vou colocar 0 em todos os bits necessários para expandir esse cara de 8 bits para 64 bits então tudo que era f no anterior ficou 0 agora e no final eu tenho um a beleza bacana bom então vamos ver aqui um exemplo tá de um código efetivamente né que a gente tem em c eu compilo esse código para para assembly né e aí a gente vai dar uma olhada no processo de execução desse código né então vamos ver primeiro o código em c o que esse código faz esse código recebe dois ponteiros xp e yp né então o ponteiro xp e o ponteiro yp e como o nome já sugere ele vai querer trocar os valores né o que tá em xp ele quer mandar para yp não o que tá em xp mas o que tá na memória cujo endereço tá em xp né ele quer trocar pelo valor que tá na memória apontada por yp e yp vai vai pegar o valor né que tá apontado por xp então primeiro ele cria duas variáveis temporárias né para conter o valor porque aqui eu tô fazendo uma eu tô dereferenciando né o ponteiro então eu tô pegando o valor que tá lá na memória cujo endereço tá em xp né colocando em t0 você pode ver que aqui é um long né não é um ponteiro e eu tô fazendo a mesma coisa aqui com t1 né eu tô fazendo tô dereferenciando o ponteiro né tô indo lá na memória no endereço que tá em yp e pegando o valor que tá na memória e colocando em t1 depois eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o valor t1 e vou colocar ele na memória no endereço que tá apontado por xp é isso que ele tá fazendo aqui depois eu vou pegar o t0 e vou colocar na memória no endereço que tá apontado por yp tá então esse código aqui tá fazendo isso isso foi compilado pro pra esse código aqui em assembly que tá fazendo a mesma coisa né então você vai ver aqui por exemplo que eu tô pegando um valor da memória né e colocando em rx né repara uma coisa esses dois primeiros parâmetros aqui eles vêm no rdi e no rsi então o xp ele é o rdi e o yp ele é o rsi tá vou botar aqui a porcentagem tá então o que ele tá fazendo aqui ele tá indo lá na memória no endereço armazenado em rdi que é o xp tá pegando o valor que tá lá e tá colocando em rax tá então isso aqui é equivalente a t0 igual a xp essa primeira linha aqui de cima depois ele tá indo lá na memória no endereço que tá em rsi que é o yp e tá pegando o valor e colocando em rdx que é o equivalente a t1 igual a porcentagem yp depois ele tá pegando o valor que tá em rdx que originalmente era o valor que tava lá na memória apontada por yp e tá colocando na memória apontada por rdi que é a memória do xp depois ele tá pegando rax que era o conteúdo que tava em xp na memória apontada por xp e colocar na memória no endereço rsi que é o cara que contém o valor de yp tá então o primeiro aqui é xp igual a t1 né o valor de xp lá na memória vai ser o t1 e o valor lá na memória do yp vai receber o t0 tá então vamos ver a execução desse negócio passo a passo tá pra gente entender de uma vez por todas essas instruções aí tá primeira coisa que vai acontecer essa primeira instrução vai ser executada né então eu vou lá na memória no endereço de memória que tá rdi né o valor no endereço de memória é que 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 tá no registrador rdi esse registrador rdi ele é o xp né como a gente já tinha falado é esse endereço de memória tem o valor 0120 né aliás o rdi tem o valor 0x120 então o endereço de memória que eu vou acessar é o endereço 0x120 ele vai pegar o valor 150 e vai colocar em rx que é isso que foi feito aqui então 150 foi pra rx depois eu vou na memória em qual endereço de memória naquele que tá dentro de rsi que é o yp é rsi tem o valor 0x100 então eu vou lá na memória no 0x100 é esse endereço aqui vou pegar o valor 300 e vou colocar em rdx que é o que ele tá fazendo aqui coloquei o 300 aqui depois eu vou pegar o valor de rdx que é o 300 vou acessar a memória no endereço rdi que é 0x120 que tá aqui e vou copiar o 300 pro endereço 0x120 e por fim vou pegar o conteúdo que tá em rx 150 e vou copiar ele pra memória no endereço rsi rsi é 0x100 então eu vou pegar o 150 e vou copiar ele lá pro que tava no endereço 0x100 então repara que no início da execução do programa a gente tinha 0x120 com valor 150 0x100 com valor 300 quando a gente terminou a execução do nosso código isso se inverteu 0x120 agora tem 300 e 0x100 tem 150 tá bom? bom exercício é suponha o seguinte código em c tá esse aqui eu não vou fazer com vocês eu vou deixar pra vocês fazerem em casa aí tentarem quebrar a cabeça tá suponha você tenha o seguinte código em c aí você tem esse código que ele tá mostrando aqui pra implementar o código da linha 5 esse código que tá aqui pra implementar essa função essa expressão aqui são necessárias duas instruções em assembly tá isso fica claro por quê? porque eu tô acessando a memória como fonte dos dados e eu tô guardando isso no lugar da memória eu já falei pra vocês que vocês não podem numa mesma instrução de movimentação de dados ter tanto origem como destino na memória como nesse caso que eu tenho tanto origem como destino na memória eu vou precisar de duas instruções em assembly uma pra pegar da memória e a outra pra armazenar na memória tá pra cada par de tipos src t e dash t na tabela ao lado forneça as duas instruções e assembly necessárias pra implementar esse cara aqui tá considere que as variáveis sp e dp estão mapeadas para os registradores rdi e rsi respectivamente então srt e dash t foram definidas em c com typedef então a gente tá variando o tipo tá vendo aqui na tabela long long char int char unsigned unsigned char long e assim sucessivamente tá então a gente tá variando os tipos então o que eu quero é pra cada par de tipos você coloque aqui as duas instruções em assembly que são necessárias pra implementar esta linha de código aqui tá a primeira linha aqui já foi feita pra você então se eu tenho dois tipos long o que vai acontecer nesse caso né eu tô movendo aqui os dois são long né então os dois tem o mesmo tipo de dados então eu tenho que pegar o valor né na memória que tá apontada por sp né como ele falou pra mim que sp tá mapeado pro registrador rdi então eu tenho que ir na memória é no endereço que tá em rdi tá e aí eu vou colocar o resultado no registrador depois eu vou pegar o resultado desse registrador e vou mover pra memória só que em que endereço dp dp o endereço dela tá em rsi então eu tenho que mover pra esse lugar na memória então repara a primeira instrução vai na memória em que endereço no que tá em rdi que é o sp e vai pegar os 64 bits que tão lá ó move q e vai mover pra rx a segunda instrução vai pegar o valor de rx e vai mover pra memória em que endereço no endereço que tá em rsi que é o dp ele vai mover esse cara pra rsi agora as outras instruções você tem que tomar cuidado porque os tipos são diferentes então o que pode acontecer é você ter que fazer uma movimentação fazendo uma expansão então toma cuidado porque por exemplo o tipo char ele é um tipo com sinal o int é um tipo com sinal é unsigned é sem sinal unsigned é a mesma coisa que unsigned int tá é um inteiro sem sinal de 32 bits na maioria das arquiteturas unsigned char vai ser um byte sem sinal long é um tipo de 64 bits com sinal né e assim sucessivamente tem que tomar tem que tomar cuidado com essa coisa do sinal porque vocês viram que tem dois tipos de instrução de expansão né uma que expande é preservando o sinal e a outra que expande só colocando zeros e isso faz com que o sinal ele se perca tá aqui tá exercício um mas exercício dois né suponha que a função em c abaixo foi compilada e o código assembly gerado é mostrado em seguida né então void decode um então é esse código aqui é em c né ele foi compilado e o código em assembly que foi gerado foi esse código aqui os parâmetros xp yp e zp foram mapeados para os registradores rdi rsi e rdx respectivamente tá escreva o corpo da função decode um em c que pode ter gerado o código assembly acima então o que eu quero é que vocês implementem o corpo dessa função tá tomando como base o assembly que está aqui embaixo então vocês vão tentar entender o que esse assembly está fazendo repara que essa instrução retorna void né então não tem retorno então vocês vão tentar ver o que que esses caras aqui estão fazendo com base nesses mapeamentos de variável para registradores que foi dado para vocês aqui embaixo e aí vocês vão implementar a função aqui em cima de acordo com esse código em assembly aqui embaixo de novo vou deixar aí com mistério não vou mostrar o resultado não tá para vocês pensarem aí e tentarem resolver bom pessoal é esse vídeo já ficou grande né demais então eu vou pausar por aqui esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua falando das instruções começando nas instruções lógicas e aritméticas tá bom então vou pausar esse vídeo por aqui e a gente volta no próximo um abraço e até lá tchau